Hoje vamos conhecer atletas do Centro de Treinamento de Maricá, no Rio de Janeiro, que tem obtido bons resultados em competições internacionais na modalidade olímpica tiro com arco. Meu nome é Jonathan Brasil Lopes dos Reis, tenho 17 anos, pratico tiro com arco durante dois anos e meio. Meu nome é Alice Cabral Guimarães Simões, eu tenho 15 anos e eu pratico tiro com arco faz aproximadamente um ano e oito meses. Meu nome é Marcelo da Silva, eu tenho 15 anos, pratico esporte há três anos. Eu vim pra cá por causa de um colega minha de turma, que ela falou que ia começar a praticar, me convidou pra vir e eu vim conhecer. Gostei, fiquei, acabou que ela saiu e eu continuei. Eu vi que tinha um projeto do Arco Flecha que durava uma hora e meia, depois da escola. Aí eu pensei, pô, se eu não vou fazer nada, vou praticar o esporte pra ver se abre alguma coisa na mente. Parece que Deus encaixou esse lugar aqui pra mim vir aqui e descobrir esse talento que eu tinha. Junto com a, também trouxe outro anjo, que é a nossa técnica, que me ajudou, que meio que foi uma benção que eu tive na minha vida. Eu nunca, nunca pensei em fazer um esporte na minha vida, sabe? Ele entrou assim na minha vida, pum, se eu ficar aqui agora não vai sair mais, sabe? Eu acho que eu não vivo mais o tiro com arco. Se você faz um trabalho que você ama e você coloca um pouquinho de amor nesse trabalho e junta experiência de prática, aí dá tudo certo. Eu acho que é por aí, acho que esse é o ingrediente principal. Eu nunca achei que fosse para o Mundial assim tão cedo, sabe? Eu treino bastante para o Mundial, mas esse Mundial de base foi uma esperança pra gente. A gente foi lá, ganhou uma medalha, então acho que o, sei lá, porque a gente nunca tinha ganhado uma medalha por equipe no Mundial, acho que o Brasil todo gostou. Foi ótimo, eu descobri outras culturas, outras pessoas que, um outro país que eu nunca pensei que fosse viajar e acabei indo pelo esporte. Foi uma experiência incrível, foi realmente bom, porque eu não imaginava que eu ia conseguir participar de um Mundial algum dia em algum esporte. Meu sonho é formar um campeão olímpico, esse é meu sonho. Ah, o meu sonho é o sonho de quase todos os atletas, né? Que é chegar na Olimpíada, atirar, representar no meu país. Quando tem uma equipe toda ajudando, acho que o sonho pode se tornar realidade. A Olimpíada, atirar, representar no meu país.